Olá meus amores, hoje nós vamos fazer a nossa avaliação de ciências, coloque seu nome completo e a data de hoje, ok? Vamos para a questão, vamos iniciar a nossa avaliação. Praticar esportes é essencial para quem está em busca de uma vida saudável. Os esportes praticados desde a infância proporcionam ao indivíduo benefícios incríveis ao nosso corpo e à nossa mente. Número 1, como é importante praticar esportes? Relacione as colunas de acordo com a parte do corpo que corresponde a cada esporte. Então, você vai colocar a letra A para os esportes que nós utilizamos, os membros superiores. Você vai botar a letra B para os esportes que nós utilizamos, os membros inferiores. E você vai colocar a letra C para os esportes que nós utilizamos todo o nosso corpo. Os esportes são na coluna ao lado. Futebol, vôlei, judô e basquete. Ok? Recapitulando, letra A, membros superiores. Letra B, membros inferiores. E letra C, todo o corpo. Seus cinco sentidos fazem você saber o que se passa à sua volta. Eles são controlados pelo cérebro. Número 2, é hora da charadinha. Descubra qual é o sentido e o órgão usado para cada charadinha abaixo. Ok? Então, na letra A, eu vi Maria no shopping. Então, quando alguém vê alguém, no caso ali a pessoa viu Maria no shopping, qual foi o órgão que ela usou? E qual o sentido ela usou para vir? Letra B, eu amo escutar música. Para escutar música, para escutar a música, nós usamos qual órgão? Em qual sentido? Letra D, letra C, que perfume gostoso. Para sentir o perfume, nós usamos qual órgão? Em qual sentido? Letra D, essa comida está muito salgada. Para saber se a comida está muito salgada, eu usei qual órgão? Em qual sentido? E letra E, ai, queimei meu dedo. Quando a gente sente a temperatura de algum ambiente, ou de algum recipiente, nós usamos qual órgão? E qual sentido? Próxima página. Os meus dentinhos vou escovar e depois, na sacolinha, minha escova vou guardar. Número 3. É muito importante manter os nossos dentinhos limpos e saudáveis. Agora, responda. Letra A. A partir de 6 meses, os dentes começam a nascer. Qual é o nome dado a esta primeira dentição? Dente permanente ou dente de leite? Letra B. Para o dente crescer saudável e forte, devemos manter a limpeza. Qual dos materiais abaixo não é utilizado na higiene dental? Batom, fio dental ou pasta de dente? Você vai marcar um x no produto que nós não utilizamos. Número 4. A saúde também depende da higiene do lugar em que vivemos. Grande parte do lixo pode ser reciclado, ou seja, reaproveitado, para produzir outros produtos. Nós vamos colocar a letra V para as afirmações verdadeiras e vamos colocar F para as afirmativas falsas, ok? Primeira afirmativa. Jogar lixo em terrenos abandonados. Essa afirmativa é verdadeira ou é falsa? Colocar lixo em sacos bem fechados. Separar o lixo para a coleta seletiva. E a última afirmativa. Colocar fogo no lixo. Então, coloque V para as afirmativas verdadeiras e a F para as falsas, ok? Um beijinho e uma boa prova. E a última afirmativa. V para as falas. Tchau, tchau.